E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então, pessoal, trazendo um vídeo pra vocês aí, dessa vez, falar sobre uma moedinha bem interessante que vocês podem encontrar nos seus garinfos aí, que pode ganhar uma boa grana Eu trouxe vídeo sobre a sua moeda faz um bom tempo, vamos ver se a gente acha aqui pra vocês Globo triplo, é uma moeda bem interessante, moeda 10 centavos aí Então, aqui ó, então faz 3 anos, em 3 anos o valor mudou A gente sempre tem o intuito de trazer valores atualizados pra vocês, trazer vídeos corretos pra vocês, tá pessoal? Então, hoje a gente vai falar sobre essa moedinha Antes disso, não esqueça aquele like, compartilhe nossos vídeos Lembrando que o intuito do canal é sempre trazer as melhores informações Trazer preços verdadeiros pra vocês, de quanto realmente valem as moedinhas A gente sempre faz uma pesquisa de catálogo, faz uma pesquisa de mercado pra trazer o valor mais correto possível pra vocês, beleza? Então, vamos ao que interessa, que moeda é essa? Vamos ver que ela tem aqui, ó Depois vou olhar se tem no catálogo, eu acabei não olhando ainda Aqui está ela, ó Deixa eu abrir o catálogo aqui, vamos dar uma olhadinha se tem Eu acredito que não, vamos ver Eu sei que o Carmelindo até tinha Depois a gente olha junto Vamos abrir aqui, vamos ver se a gente acha no... Amato Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha na moeda ali 10 centavos, segunda família Lembrando, pessoal, que é só ano de 2005 Que tem essa moeda com globo triplo, tá, pessoal? Não foi encontrado nenhum outro ano Sempre que eu pego uma 2005, eu já fico, ó Vai que é um globo triplo no garimpo Nunca é, né? Pra quem acompanha meus vídeos de garimpo, no Amato não tem, tá, pessoal? Pra quem acompanha meus vídeos de garimpo ali Sabe que eu sempre estou procurando coisas interessantes E nunca acho, né? Raramente a gente acha alguma coisa interessante Já no Carmelindo... Não, Carmelindo, desculpa, gente No... No Bentes também não encontrei Talvez é porque eu esteja olhando muito rápido aqui, né, pessoal? Mas não encontrei nada de globo triplo também Mas eu sei que ela foi... Catalogada por alguém Mas vamos ao que interessa Ah... Acho que até aqui está escrito sobre quem vai catalogar Ah, foi pelo Carmelindo aqui, ó, pessoal Foi justo o Carmelindo que catalogou ela Ah, então eu vou ver o preço pra vocês Então, galera, aqui está no catálogo Você pode olhar aqui, ó Que está aqui, ó Traço sobre o 10 ou globo triplo Você pode ver que a gente está mostrando na foto aqui Ele não tem o valor catalogado aqui, tá, pessoal? Mas no catálogo dele traz mencionado isso Também traz mencionado aquela moedinha ali Ah... Com o Brasil duplo, tá? Mas isso aqui é assunto pra outro vídeo Então está ali no catálogo que a gente estava mostrando aqui, ó Pode olhar que é um traço bem visível Bem interessante E faz com que a peça tenha um valor melhor, tá, pessoal? Sabe que não tem número catalogado de quantas moedas saiu dessa forma Mas, que nem eu já comentei com vocês anteriormente Somente no ano de 2005 foi encontrada moedas com esse erro Então é uma coisa que vocês devem prestar atenção nos garimpos aí Que pode encontrar uma moedinha que tem um valor interessante Qual é o valor dela? Já que a gente não tem valor nos catálogos no momento Qual é o preço de mercado? Quando eu fiz aquele vídeo há 3 anos atrás Ela valia por volta de 100 reais Mas daí quem gostava da moedinha Um conseguiu um ali, outro conseguiu outro aqui Então baixou o valor dela um pouco O preço de mercado dela hoje está em torno de 50 a 70 reais, tá, pessoal? Fica nessa média ali Depende do estado de conservação que você encontra Claro, não vai encontrar uma moeda ali toda cheia de buraco E querer vender por 50 reais também, né? Mas encontrando ela aí MBC fica em torno de 50 a 70 reais, beleza, galera? Então por hoje era só, um grande abraço e até a próxima!